Por que o medo, por que a dor E sua vida está sem cor E tudo é só ansiedade Correndo sempre em busca de algo É como um pássaro preso Sem asas Querendo a liberdade Por que o medo, por que a dor E sua vida está sem cor E tudo é só ansiedade Correndo sempre em busca de algo É como um pássaro preso Sem asas Querendo a liberdade Não há motivo pra chorar Deus é maior que tudo Este pássaro vai chegar ao céu É o céu Leva-me alto Para estar Dentro do teu altar Derrame agora o óleo da unção De sacerdote a rei Assim posso ser limpo Do santuário do amor Do meu Senhor Leva-me alto Para estar Dentro do teu altar Derrame agora o óleo da unção De sacerdote a rei De sacerdote a rei Leva-me alto Para estar Dentro do teu altar Derrame agora o óleo da unção De sacerdote a rei Assim posso ser limpo No santuário do amor Assim posso ser limpo No santuário do amor O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor Leva-me alto Para estar Dentro do teu altar De sacerdote a rei Música Eu acho queiro Amém. Amém.